Oi, crianças! Boa tarde! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! Hoje, na nossa aulinha, nós vamos trabalhar com o livro letrar, lá na página 31 e 32, nesta página aqui do livro letrar, do livro roxinho, tá? E olha só, a tia vai estar enviando aí pra vocês o link da historinha do Lobo e os Sete Cabritinhos, porque faz dias que a gente não ouve ela inteira, né? Então vocês estarão ouvindo e assistindo aí com o link que a tia vai enviar aí na aula, tá? Também nós temos o nosso livrinho, vocês podem estar olhando, folhando e relembrando essa história. Hoje, nós vamos trabalhar, ali na página 31 está dizendo assim, tirar de letra. Então, vamos ouvir essa historinha e depois que vocês ouvirem, a tia vai fazer uma pergunta pra vocês. O que foi colocado na barriga do lobo enquanto ele dormia? Quem lembra? Hein? Será que foi papel? Que a mamãe foi lá com o irmãozinho mais novo, com o irmãozinho caçula e abriram a barriga, tiraram os cabritinhos e colocaram dentro. Será que foi papel? Será que foi folhas? Será que foi capim? Vamos fazer atividade junto com a tia? Então, crianças, vamos aqui para o nosso livro, né? A tia já colocou a data aqui, que hoje é dia 8 de 6 de 2021. Vocês também vão colocar em casa. E vamos relembrar, então, o que foi colocado na barriga do lobo. Vocês vão estar ouvindo a historinha que a tia vai enviar aí. E também tem o livrinho, né? Nossa historinha no livrinho, que vocês podem estar olhando ali e relembrando. O que foi colocado dentro da barriga do lobo? O livrinho sempre está dentro de um pacotinho que a tia deixa na apostila de vocês. Assim como os outros materiais que a gente já usou do material de apoio. Espero que vocês não tenham extraviado os materialzinhos, estejam todos aí, tá? Mas deve estar ali o livrinho de vocês, né? Então, o que será que foi usado para colocar dentro da barriga do lobo? Será que foi papel que a mamãe e o irmãozinho caçula colocaram dentro do lobo? Ou será que foi folhas? O que vocês acham? Ou será que foi capim? Ou será que foi pedra? Vocês lembram? Eu acho que foi pedra, né? Vamos contornar a pedra, porque a mamãe e o cabritinho mais novo colocaram muitas pedras dentro da barriga do lobo. Vocês lembram disso? Vamos observar com a tia como nós escrevemos a palavrinha pedra. Então, a palavrinha pedra, nós iniciamos com a letrinha pê. A letrinha pê. Depois, nós temos a letrinha... Qual é essa letrinha? É. A letrinha é. Pê. Depois, nós temos a letrinha dê. E depois, para fazer drá, pé drá, nós precisamos da letrinha r, para fazer drrr, né? Então, nós precisamos da letrinha r. E depois, para fazer pé drá, olha, a gente fala a no final. Então, nós precisamos da letrinha a. Então, vamos escrever ela aqui. Pé drá. E olha só. Quem de vocês tem essas letrinhas aqui? Ou algumas delas, né? No nominho de vocês. Hein? Nós, hoje, vamos trabalhar com a letrinha a. Então, agora, nós vamos fazer o decalque aqui nesse espaço da letrinha a. Eu vou pedir para vocês pegarem lá no pacotinho de vocês, ou destacarem, para quem ainda não destacou do material de apoio, do livro de material de apoio de vocês, a letrinha a. Que é esse molde aqui, tá? Ou, se vocês não tiverem com o molde, vocês também podem. A mamãe pode estar fazendo a letrinha aqui para vocês. E vocês podem estar cobrindo com o giz de cera, ou então com o lápis, tá? Vocês podem estar fazendo. A mamãe pode estar fazendo a letrinha A para vocês. E vocês estarem tentando fazer sozinhos a letrinha A, tá bom? Mas quem está com o moldezinho que guardou o moldezinho aqui no pacotinho, ou no material de apoio, vocês estarão fazendo o decalque. Vocês podem usar tanto este molde, né? Vocês estarão preenchendo aqui, né, todo o espaço em branco, com a cor que vocês quiserem, né? Fazendo o decalque. Vocês podem estar fazendo dessa maneira o decalque, com a forma aqui, com esse moldezinho. Como também colocando embaixo da folha, que eles gostam bastante de colocar o molde embaixo da folha e passar o giz por cima. Porque fica como se fosse uma mágica, né? A tia já vai mostrar da outra forma também. Então, olha só. Aqui a gente fez o decalque. Vocês podem estar completando aqui, né? Porque, na verdade, a gente não tem esse espaço em branco aqui. Então, vocês podem estar completando, fazendo a letrinha A dessa forma. Alguns de vocês têm esse moldezinho também, que a tia guardou os dois lá, né? Para a maioria de vocês. Espero que vocês estejam com o molde. Se vocês não tiverem, vocês podem estar achando outra forma de fazer a letra A. A mamãe pode estar desenhando e vocês podem estar pintando só por cima também da letrinha A. Alguns... A gente também fez dessa forma, né? Colocou o moldezinho aqui, este ou até o outro. E passou o giz por cima. Eles gostam porque fica como se fosse uma mágica, né? Olha só, aparece a letrinha A aqui também. Então, eles gostam bastante de fazer desse jeito aqui, né, criançada? E depois que vocês fizerem várias vezes o decalque da letrinha A, ou mesmo a letrinha A normal, assim vocês podem estar pintando a letrinha, né? O importante é vocês observarem, né, que nós trabalhamos aqui com a letrinha A, que é a última letrinha aqui da nossa palavrinha pedra, né? Então, nós trabalhamos com essa letrinha aqui, a letrinha A. Depois que vocês fizerem o decalque, nós vamos lá para a página 32. E aqui, na página 32, nós temos aqui a mamãe cabra e o cabritinho. E olha só o que está faltando. Nós precisamos completar esse desenho. Vocês estão vendo que eles estão com uma lista aqui no desenho que está faltando algumas partes do corpo dos nossos personagens? Então, a gente vai completar. Olha só. Aqui está faltando o quê? Está faltando o olho da mamãe cabra, né? Está faltando uma parte aqui da florzinha da cabeça. Está faltando aqui completar o desenho aqui onde tem o cabelo, né, da nossa mamãe. Também aqui nós temos que terminar o rosto dela. Então, vocês estarão completando todo o desenho aqui da nossa mamãe cabra e também do cabritinho. Aqui do lado também está faltando a florzinha. Nós estaremos completando aqui tudo o que está faltando no desenho. Tanto aqui da mamãe cabra como aqui do cabritinho. Depois, vocês estarão observando aqui no card que também está dentro do pacotinho de vocês, né? Espero que vocês tenham guardado os cards também. E vamos olhar como se escreve o nome da mamãe cabra. Olha só. Aqui está escrito mamãe cabra. Qual a primeira letrinha que está faltando aqui? Nós temos o A, né, que é igual a este. O B, o R e o A. Está faltando a letrinha C de cabra. Então, nós vamos fazer a letrinha C aqui para fazer cabra, né? Então, nós completamos. Agora, nós precisamos fazer também do cabritinho. Olha só. Aqui é cabritinhos porque estão todos os cabritinhos, né, no plural. Mas aqui está o mais novo. Então, nós precisamos fazer a primeira letrinha, que é a letrinha C de cabritinho. Então, vamos fazer a letrinha C, cabritinho. Agora, vocês irão pegar lá no material de apoio de vocês ou dentro do pacotinho, né? Para quem já destacou. Deve estar aí o molde também da letrinha C. E nós vamos fazer o decalque da letrinha C. Daquela forma que a tia já mostrou na página anterior. Vocês irão preencher aqui, né, com a cor que vocês quiserem, né? Estarão completando aqui, fazendo o decalque, né, da letrinha C. Pintando toda a parte branca ali, né, para fazer a letrinha C. Aí, quem está com o molde, né, pode fazer dessa forma. Quem não tiver, também, vocês podem estar tentando fazer com o giz, a letrinha C, né, colorindo ela, né? Ou podem fazer com lápis de cor também, né? Pode inventar várias formas de fazer a letrinha C também, né? Pode ser com tinta. Quem não está com o moldezinho que não guardou, né? Mas, quem está com o molde, vamos fazer o decalque, tá bom? Também, vocês podem estar fazendo daquela maneira que vocês gostam, que é, ó, podem estar usando tanto a parte de dentro quanto essa parte aqui também. Para fazer aquela maneira que vocês gostam, que é, tipo, uma mágica, né? Que vai aparecer a letrinha C. Vocês colocam na parte de baixo e vão estar fazendo o decalque dessa maneira. Olha só, apareceu a letrinha C. E, para quem gosta de fazer dessa maneira ou dessa forma também. As duas maneiras ficam bem legal. E olha só, alguém de vocês tem a letrinha C no nome, hein? Observem o nome de vocês e vejam se tem a letrinha C no nome, hein? Vamos olhar o nosso nome, como se escreve, né? Então, gente, essa foi a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês façam, tá bom? Beijo, crianças. Tchau! 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 Obrigado.